Bom pessoal, meu nome é Leandro Ramos, estamos aí para mais uma videoaula e a videoaula de hoje vai estar tratando sobre a instalação do Windows 98 2ª edição embora seja um sistema com mais de 10 anos no mercado ainda tem muitos clientes aí que ou por necessidade de ter uma máquina muito simples muito fraquinha, está usando o 98 ou às vezes até mesmo por motivos de estar rodando uma aplicação muito leve ou uma aplicação muito antiga que só roda nesse tipo de sistema vamos estar vendo como é que instala ele a primeira coisa que a gente vai estar precisando é de um CD do 98 bootável nem todas as versões de CD de 98 são bootáveis então eu vou ter que conseguir um CD de instalação do 98 com boot essa é a melhor, a mais fácil forma de instalar o Windows porque antigamente tinha que entrar via DOS, dar UF-Disk depois formatar no DOS, copiar o CD de instalação para a máquina isso levava muito tempo e dava muito trabalho e com o CD de boot você simplesmente inicia a máquina com o CD dentro e faz a instalação de uma maneira bem simples vamos estar aqui instalando eu vou abrir o meu Virtual PC eu vou aproveitar para criar uma nova máquina virtual aqui para estar instalando ele vou dar novo, próximo criar uma nova máquina virtual, próximo vou dar o nome aqui de 98Veterano próximo ele já disse para mim que o 98 precisa de 64 MB para instalar, próximo vou ajustar a RAM aqui, vou dar um pouquinho mais para a gente ter um pouco mais de conforto vou dar 256 MB para a máquina, próximo vou criar um novo disco virtual pode ser esse mesmo vou criar ele com 1500 MB próximo finish criei aqui a máquina virtual, vou clicar duas vezes nela vou chamar o CD de instalação aqui, CD Capture Easy Image vou pegar a imagem do 98 e vou reiniciar a minha máquina virtual como esse CD já é um CD de boot ele vai iniciar automaticamente e vai me dar duas opções iniciar pelo disco rígido e iniciar pelo CD-ROM iniciar pelo CD-ROM ele me dá três opções iniciar o DOS com suporte a CD iniciar o DOS sem suporte a CD ou iniciar a instalação vou escolher iniciar a instalação a primeira coisa que ele me pergunta é se eu quero instalar o Windows e pressionar Enter é isso que eu quero se eu quero configurar o espaço em disco não alocado recomendável, ele vai automaticamente criar a partição para mim então vou mandar ele configurar se eu quero ativar suporte para grande capacidade ou não parece até piada falar nisso mas suporte a grande capacidade olha aqui se você tem uma unidade com tamanho superior a 512 MB então eu vou ativar sim ativar suporte a unidade a grande capacidade isso quer dizer que ele vai fazer a formatação e o particionamento usando o sistema FAT32 que pode formatar partições com mais de 2 GB lembrando que o FAT16 formatava só até 2 GB então eu estou ativando o suporte vou pressionar Enter agora para ele reiniciar ele vai reiniciar mais uma vez é uma característica do 98 reiniciar para qualquer coisa iniciar a partir do CD-ROM instalar de novo e agora que ele já particionou ele vai formatar meu disco vou aguardar enquanto ele está formatando pressionar Enter ele passou o bom e velho ScanDisk para verificar se meu disco está beleza para ele fazer a instalação e estamos aí na parte que ele vai estar fazendo perguntas já na parte gráfica continuar a instalação vou selecionar a pasta aqui onde eu quero instalar o Windows no meu caso vai ser a C2. barra Windows mesmo eu não recomendo trocar essa pasta porque existem programas que vão ser instalados na máquina que sempre procuram o Windows nesse local se você troca a pasta depois você pode ter problema com esses programas que acham que o Windows está na pasta C2. barra Windows então avançar ele me dá uma opção de instalação se eu quero fazer uma instalação típica portátil para laptop compacta com tamanho bem reduzido eu vou escolher personalizada para poder escolher os itens que eu quero instalar 98 vou dar um avançar e agora ele me dá a opção de escolher as caixinhas não ticadas não estão instaladas como essa que eu tirei a caixinha ticada com branco está totalmente instalada e a caixinha ticada com fundo cinza está parcialmente instalada então por exemplo, dentro de acessórios eu posso dar um detalhe, tem 6 de 12 e aqui dentro está escolhendo os itens por exemplo, eu vou colocar jogos como é que pode ter o Windows 98 sem paciência papel de parede, ponteiro do mouse e assim eu vou adicionando ou retirando coisas que não me interessam eu vou colocar aqui também temas para a área de trabalho para ter aquele lance da uncinha e tal fundo do mar vou colocar também aqui o Outlook Express para poder estar vendo e-mail aqui em ferramenta de sistema eu vou acrescentar a diretiva de grupo monitor de sistema então eu posso estar acrescentando coisas a mais esse procedimento pode ser feito pós instalação no painel de controle adicionar e remover componentes do Windows mas, vamos embora vamos avançar aqui vou dar o nome da máquina vou dar o nome do grupo vou dar uma descrição do computador avançar aqui eu vou poder escolher a configuração de teclado e regional português brasileiro layout do teclado vamos dar uma checada se você tem um teclado que tem um cedilha é interessante escolher português Brasil ABNT para que funcione português Brasil padrão é aquele que não tenha cedilha então, já deixei meu teclado aqui ajeitado vou dar um avançar estou no Brasil avançar iniciar a cópia de arquivos aqui é a parte que demora um pouco mais na instalação porque ele vai fazer toda a cópia do Windows para a máquina e esse procedimento demora um pouquinho o programa de instalação agora vai estar reiniciando a máquina vamos aguardar vou iniciar a partir do disco o rígido mesmo estou aguardando até que ele atualize os arquivos de configuração vamos aguardar vou fornecer o nome de usuário e uma empresa avançar vou aceitar o contrato avançar e agora vou inserir o serial do Windows estou aí com o serial digitado avançar concluir vai reiniciar mais uma vez e vai me perguntar a data e a hora vou fechar aqui e vai continuar aqui por mais algumas configurações aqui vamos mais uma vez aguardar reiniciar mais uma vez e vai me perguntar o nome de usuário uma senha vou deixar sem senha e dar um ok lembrando que no 98 se você apertar um S que simplesmente você entra do mesmo jeito vai fazer o reconhecimento do meu do meu hardware nota pelo som que ele já reconheceu minha placa de som e está aí o meu 98 vou pedir para ele não mostrar mais as taras de boas-vindas fechar está aí o 98 com tudo que tem direito instaladinho belezinha espero que vocês tenham gostado da videoaula e para assistir essa e outras videoaulas você encontra isso no meu site www.professorramos.com aqui na seção videoaula sistema operacional você encontra não só a instalação do 98 com essa videoaula como a do XP FDISC MS-DOS e uma série de outras videoaulas espero que vocês tenham gostado e até a próxima